Eu sou do que eu te amo, porque eu te amo demais O amor que juntos vivemos, eu não esqueço já mais Meu coração bate forte, e a saudade me traz Os lindos sonhos que eu trovará, te amo calma, amém Meu coração bate forte, e a saudade me traz A saudade te ama, é ser feliz, não é porquê A felicidade, e o panarismo que está em você Meu coração bate forte, e a saudade me traz Meu coração bate forte, e a saudade me traz Meu coração bate forte, e a saudade me traz História Meu coração bate forte, e a saudade me traz Meu coração bate forte, e a saudade me traz